Oi Gabriel, eu quero filmar, deixa eu filmar, eu quero filmar, então filma você, mas fica com a câmera parada Para frente, avante e retome, do que eu vejo, eu vejo uma poça de água gigante Agora eu vejo a rua, agora eu vejo duas pessoas numa bicicleta Agora, deixa eu ver, eu estou vendo um buraco gigante na perna Agora eu estou vendo duas pessoas Agora eu estou vendo a Tina, agora eu estou vendo meu pai, agora eu estou me vendo A calça dele ficou presa na cor A minha perna está pegando fogo, agora eu vejo três buracos Eu acho que é melhor apreciar o mundo Estou provando o fato O que? O que? Vou ser um pouquinho mais pesado, se eu posso subir um pouquinho mais a hora eu não sei não Agora eu estou vendo a Tina Tina, o que você está sentindo nesse momento? Um pouco de dor no joelho E o que mais? Calor? Calor O solzinho está queimando aqui Ah, você está curtindo o passeio matinal? Eu estou, eu estou achando ótimo o passeio matinal E você está dirigindo? É, eu estou só pedalando, seu pai está dirigindo Eu vou falar um minuto com ele, obrigado a Tina Me dá a hora para frente Olha para frente, olha para frente Olha para ele Agora, pai Vai tirar a cara Pai, você está dirigindo? Eu estou dirigindo aqui E pedalando? E buzinando? É, principalmente buzinando Para todo mundo que passou na sua frente? É, para incomodar a Leila que não pedala no verdade Você vai capriciando a viagem Ah, depois eu falo comigo mesmo E cantando poesias panajianas Ah, eu vou continuar cantando Ah, você, antes disso Você está sentindo o que? Ódio? Ódio? Não, não, tudo bem Beleza Mas você está com dor? Dor? Não, não Só com as perninhas meio doces Tá, obrigada Agora eu vou falar uma linda poesia As árvores caem Nossa Agora eu vou continuar falando uma linda poesia As árvores caem no chão O chão cai na nossa cabeça Mas nada cairá em cima de nossas cabeças Porque alguma coisa já caiu nelas Obrigada Esse foi meu lindo poema Agora uma coisa da molida Como? Uma coisa da molida O que? Ele é um triciclo de dois Esse É um triciclo de três Aquilo que vocês acabaram de ver É a Grécia demolida Tem até coisas escritas As ruínas gregas Tem até coisas escritas As árvores quase quebradas Agora vamos continuar nosso passeio pela China Emendada na Grécia Claro Esse é o nosso carrinho japonês Carrinho japonês Essas são as colúnias da Shishira Aquele é o parque dos cães chinês Não, é o teatro dos cães pai Eu tô filmando Ali Ali é um teatro de guitarra Estamos vendo no momento uma guitarra Agora eu vou filmar O que eu vou filmar O que eu vou filmar Não quero ir tomando água Onde não dá pra ver muito Mas é japonês, tá? Vamos continuar O estacionamento japonês Com pitbull japonês Lugares onde trabalham os japoneses E uma pessoa japonesa Você também é japonesa? Sou Como é que é, Thalia? A China descobriu A China é Japã-India A China tem as origens dos índios É... Kayapô Kayapô Eu tenho os divinos índios botocudos Botocudos É como você fala muito? Botocudo Você viu? Acabou O que será que é aquela tenda ali? Vamos até lá Vamos até uma grande tenda A gente andou tudo Estamos voltando Deu para avistar Criança ecológica Criança com problemas Isso significa O que eu disse? Tipo A criança caiu do bueiro Você leva ela lá Consertou A criança caiu de 100 metros de altura Vai lá, conserta A criança Tá quase morrendo Leva lá, consertou É... A menina O menino ou a menina... O menino ou o menino engoliu a bola do futebol Pode levar lá Já consertou, não é verdade, Tina? É verdade Não é verdade, pai? É verdade Um dia eu até quebrei o pé Já fui aí Tô brincando É, tô brincando mesmo É proibido jogar terra? É proibido jogar lice É proibido jogar lama? E aí, valeu a voltinha? Mais uma volta? Ah, sim Faz tanto medo Cá é isso, amigas. Agora chegamos na sombra em nosso passeio matinal. Isso acabou por aqui. Obrigada. A repórter Leila acabou sua entrevista. Desliga. Pra lá, velho. Tá alto ou decidente? Pode levar um patinho.